A maior mostra de tecnologia, ciência e inovação do país, a Spotec, está sendo realizada na UFPR até o dia 29 de julho. Como parte da 75ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, a mostra reúne institutos e organizações de diversas áreas do conhecimento. Entre a programação, a Spotec conta com o Parque Municipal da Sustentabilidade, que busca apresentar as instituições do meio ambiente para a comunidade. É muito legal. A primeira pergunta que a gente faz é, você já foi na Amazônia? Você conhece nosso instituto? E o pessoal diz, não, não conheço. E quando eles saem daqui, eles falam, nossa, que legal! A gente não tinha ideia de onde era a Tefé, que Tefé fica a 500 quilômetros de Manaus, então é uma região bem afastada do centro urbano e ninguém imagina que nessa região vai ter um instituto tão grande de pesquisa. Então o pessoal fica muito impressionado mesmo. E pode provar o mel, degustar a farinha de warini. A gente dividiu o nosso stand em dois espaços. Tem o espaço da pesquisa e o espaço da extensão. O espaço da pesquisa a gente mostra como a gente monitora a Vilda Silvestre na Amazônia e a parte da extensão é o que a gente realiza de manejo de recursos naturais, porque a gente dá assessoria técnica e científica para populações tradicionais que moram dentro de uma unidade de conservação. E além da divulgação e apresentação das organizações, o Parque Municipal da Sustentabilidade também desmistifica algumas regiões do país. Estamos trazendo o semiárido aqui para dentro da feira, da reunião, e assim, poder apresentar um pouquinho dos nossos produtos, das nossas pesquisas aqui para vocês. Então, trazer, desmistificar a ideia de que o semiárido ele é seco, de que ele é pobre. Então, estamos trazendo essas delícias aqui do semiárido, né? Que são, além dos nossos produtos, das nossas pesquisas, do nosso conhecimento, mas também alimento, enriquecimento, né? Valoração dos nossos produtos locais. A galera é maravilhosa, muitos estudantes, muitos professores, muitos pesquisadores, a galera da graduação, pós-graduação, desde os pequenininhos até os maiores, todo mundo está maravilhoso. As exposições são uma forma de devolver para a sociedade o conhecimento produzido pelas instituições. É sempre interessante, sempre gratificante, né? Apresentar o trabalho que a gente desenvolve para as pessoas, né? Do público em geral, porque é uma forma de devolver, não só de apresentar a nossa pesquisa, mas devolver para a sociedade parte do trabalho que a gente vem fazendo, que é também um dos objetivos, né? Do nosso instituto, né? É muito bom apresentar para as pessoas, para elas conhecerem o trabalho e verem que essa presença do meio ambiente, da natureza, da Mata Atlântica, se faz de diferentes maneiras, e o principal, mas devolver para as pessoas, interagir, ver o interesse delas, contar o que a gente faz, né? Isso que é sempre bom. Para a Nicole, a parte mais legal da SBPC foi ver imagens de animais no Parque Municipal da Expotec. Eu estou gostando muito porque tem várias coisas para mim olhar, e tudo eu gostei dos animais de estátuas.